Não há ainda hoje um plano nacional de testagem massiva. Não há. Não há. Como é que é possível não o ver? Como é que é possível, passado um ano e um mês do início da pandemia, o Governo não ter hoje, na rua, em aplicação, como já outros países da Europa, tem um plano nacional a este nível? Algumas autarquias, e bem, substituindo-se à inexistência desse plano a nível nacional, já avançaram Lisboa, Sintra, Cascais, três autarquias, por exemplo. Há de haver outras, mais pequenas, que também o tenham feito, mas que já têm os seus planos locais. Mais umas ideias. Qual é o plano? O Presidente falou de algumas testagens pontuais. Mas qual é o nosso plano daqui para o futuro, dentro da Câmara Municipal, para os serviços operacionais mais expostos? Muitos estão em teletrabalho, não é? Mas como é que vamos fazer esta testagem? Como é que vamos evitar surtos? Qual é o nosso plano? Vamos testar de 15 em 15 dias? Que tipo de testes vamos fazer? A quem é que vamos fazer? Os trabalhadores dos cemitérios. Acho que estes têm de ser testados, se calhar de outros serviços que eu tenho, se calhar uma vez, ou por amostragem de serviço, se calhar é o suficiente. Naturalmente porque a exposição, digamos assim, ao risco é menor. Existe, mas é menor. E a possibilidade de um contágio se transformar, digamos assim, em surto, é menor. Portanto, qual é a nossa resposta a este nível? Há câmaras que estão a fazer a testagem, e é uma forma de apoiar as empresas, é uma forma de apoiar o comércio local, por exemplo, na restauração, onde é que eles têm contato direto com o público. Taxistas, outros setores de atividade, pensar quais, como é que podemos fazer, como é que podemos ajudar. Os testes que agora se vendem na farmácia, testes rápidos, chamemos-lhe assim, mas já com um grau de eficácia de 95% ou 96%, são ainda caros para o bolso das pessoas. Mas para nós, se calhar, faz sentido para que no nosso território possamos dar o nosso contributo para evitar os surtos. Não vamos fazer milagres, não é fazer... Agora, acho que há coisas que podemos fazer e que outras autarquias estão a fazer, e que faria todo o sentido fazer. E, portanto, chama a atenção, dentro da Câmara Municipal, ao nível dos serviços, eu poderei, ao nível dos meus serviços, elaborar o meu plano. Mas acho que isto faz sentido ser, não cada serviço elaborar o seu plano, mas a Câmara ter uma resposta clara em relação a esta questão. E depois, como é que podemos ajudar os outros? Há algumas instituições que estão fora, daquilo que já está previsto hoje em dia. Por exemplo, mesmo ao nível educativo, os ATL estão fora, por exemplo, daquilo que é o plano nacional, ao nível de vacinação e de estagem. Portanto, nós não podemos e não devemos fazê-lo. O Ministro da Educação andou a repetir à exaustão, as escolas são seguras, as escolas são seguras, as escolas são seguras. E nós a sabermos de dezenas e dezenas de casos nas nossas escolas, fora os que não se sabia. Mas as escolas são seguras. A gente repete aquele slogan e depois a seguir, quinta-feira, para uma segunda-feira, vamos abrir as escolas todas. Abrimos, pomos os miúdos todos em contacto uns com os outros, os mais pequeninos, que nem têm a possibilidade, nem a obrigação de usar a máscara. Mas depois só começamos a testar a partir de um dia ou dois depois. Começamos a testar-nos, toda a gente. Isto faz sentido. Há coisas que continuam a não fazer sentido nenhum e que eram desculpáveis há um ano atrás, que hoje não são desculpáveis. Isto é responsabilidade do Ministério da Educação, da Câmara Municipal. Mas a Câmara pode complementar estas falhas e tentar ter aqui, mas como é que nós podemos agir para que no nosso território as coisas corram um bocadinho melhor? Não vai fazer milagres. Mas eu acho que devemos fazer o que está ao nosso alcance que é isso.